Música Vocês vão precisar de moldes de isopor Um de tamanho maior e dois menores do mesmo tamanho Vamos precisar de EVA vermelho, branco e verde Nos moldes do isopor e as medidas vai depender do tamanho do isopor que você comprar Com uma cola branca vamos colar o EVA na parte superior e na lateral do isopor Música Para a parte superior do bolo pegue um palito de churrasco e centralize no isopor E coloque outro isopor por cima Depois é só revestir com EVA branco Música Na parte inferior dos bolos Vamos colocar uma faixa verde de EVA de mais ou menos dois dedos Música Com o EVA preto faça muitos caroços e cole na parte vermelha do bolo aleatoriamente Música Para o bolo branco faça várias melancias de tamanhos diferentes e cole no bolo Música 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 É isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e comentar aqui abaixo Um grande beijo e até o próximo, tchau Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.